oi gente tudo bem sejam bem vindos ao canal então aqui eu estou com um plafond de teto simples que aquela luminária de teto que você coloca e é só a lâmpada então ela é bem simples então vou ensinar vocês fazer aqui um lustre de pvc de acrílico bem legal bem simples mas que vai ficar muito lindo muito muito bacana então tem um lustre de teto muito simples de fazer então aqui você vai fazer umas marcações de três centímetros em volta aqui bem na quina observa como ficou então uma distância de três centímetros cada ponto você vai fazer bem na quina que dá do plafond aqui eu vou usar uma micro-retífica e nós vamos furar usando aqui uma ponta de amantada nós vamos furar esses pontos que nós marcamos então essa é a primeira marcação depois nós vamos fazer mais uma que é a que vai ficar por dentro então prontinho já fiz aqui os furos observa como ficou ficou bem legal agora nós vamos fazer essa marcação por dentro então aqui já fiz a marcação por dentro então agora nós vamos furar então prontinho já fiz a marcação por dentro e por fora aqui eu vou usar umas castanhas castanhas de acrílico média observe o desenho é formato delas e aqui também vou usar as argolas de metal que é um metal bem maleável bem mole e o tamanho dessas argolas é 10 milímetros e aqui vou usar um alicate a gente fazer a montagem é que vou usar uma linha de pesca de 50 milímetros e aqui também vou usar essas conta que umas bolinhas de acrílico média onde você passa a linha por dentro dela então prontinho vamos começar aqui a montagem você vai pegar a argola e vai começar a montagem então você vai montar as castanhas lembrando que a primeira fase aqui que a primeira a primeira montagem nós vamos fazer é de dez castanhas e uma folha depois vou mostrar a folha para vocês então observa que é bem simples a montagem então aqui eu fiz a montagem de dez castanhas e agora vou colocar uma folha uma folha pequena uma folha de acrílico pequena então você vai montar a folha então prontinho agora nós vamos colocar bom aqui já fizemos todas que são são 14 pares são 14 é são 14 montante que nós fizemos então aqui você vai colocar uma argola aqui na ponta e você vai passar por dentro aqui aqui da primeira parte que nós fizemos então aqui você vai pegar a conta e vai passar uma uma parte aqui da linha por dentro e vai dar um nó então é só dar um nó você dá mais um nó para ficar bem firme e prontinho agora é só cortar está firme aqui está prontinho a primeira parte depois nós vamos passar para a segunda então a primeira parte que está pronto já acelerei aqui bastante para o vídeo não ficar muito longo então observa que ficou muito legal agora vamos para a segunda parte que é a parte de dentro então aqui você vai usar 13 castanhas e uma folha grande uma folha de acrílico grande uma folha de acrílico grande então aqui você coloca a argola na ponta você alinha bem a argola para não correr o risco de soltar corta aqui um pedaço da linha da linha de pesca e agora é só passar por dentro da segunda parte aqui pegar a conta que é a bolinha passa e agora é só dar um nó então você coloca aqui a argola na ponta pega a linha passa a bolinha passa a bolinha que é a conta e dá um nó prontinho então aqui está prontinho aqui o nosso lustre o lustre está prontinho observa como ficou ficou a primeira parte que é a parte externa e depois a parte interna agora vamos colocar aqui o fio para fazer a parte elétrica aqui é só colocar as duas pontas não tem mistério é bem simples depois interestingly daqui eu 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 Então agora é só parafusar aqui a outra parte Está prontinha aqui a parte elétrica E está pronto o nosso lustre Agora vamos colocar aqui a lâmpada Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi um vídeo bem simples Uma luminária bem simples, mas que fica muito bonita Me siga no Instagram para ver as postagens dos vídeos E agora fique com o resultado E até o próximo vídeo E aí 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 E aí